Porque tem que ficar do lado de cá e do lado de lá ao mesmo tempo, na consciência do eu, do lado de lá. Agora sou eu, do lado de lá. Você está se convidando com a Alice hoje. Olha que beleza. Você está achando aí, o que essa menina está fazendo? Vai falar sobre vídeo? Não. Sabe o que não? Porque a Alice é a atriz. Antes de mais nada, de todas as outras coisas que você já sabe que ela é, ela é a atriz. E a gente resolveu vir hoje aqui conversar sobre... Conversar. Vamos conversar sobre isso sério aqui? Porque a gente tem que saber vender a nossa ideia, o nosso argumento, o nosso trabalho. E isso faz parte de uma boa comunicação, uma boa linguagem. A gente estava batendo um papo no carro um dia, eu falando, gente, sério, tem uns e-mails que a gente recebe que dá vontade de chorar. A pessoa não consegue argumentar, ela não consegue pegar a ideia, produzir a ideia, desenvolver a ideia e vender a ideia dela. Para a pessoa que ela está mandando um e-mail, lê depois que você escreve, pelo amor de Deus. Tem que fazer sentido, gente. É, porque muitas vezes as pessoas acham que porque a ideia está clara na cabeça dela, ela consegue transmitir essa ideia. E não necessariamente, aliás, muito pelo contrário. O fato de a ideia estar clara para você na sua cabeça, e tem momentos em que nem está, né? Exatamente. Não significa que as pessoas vão entender o que você está querendo dizer. Você tem que tentar se colocar no lugar de quem está lendo, de quem está ouvindo. Para pensar, será que o que eu estou achando que eu estou dizendo, eu estou de fato dizendo? Tem que saber se comunicar com a organização, gente. Até nisso a gente precisa ser organizado. As ideias tem que estar organizadas, senão você não passa o seu... Qualquer coisa que você quer dizer. Sua mensagem. Mensagem. Você não passa a mensagem, ela não chega do outro lado. Ela só sai daqui e fica aqui no meio, ó. E aí, às vezes, você cria uma expectativa de que você está comunicando uma coisa que você não está. Mesma coisa vale para apresentações, para vídeos. A gente tem que pensar... Para falar com o cliente. Para falar com o cliente. E aí você fala assim, mas eu falei, mas não chegou lá a mensagem. Ou para lidar com qualquer pessoa com quem você tem algo para dizer, né? Ou para quem você tem algo para dizer. Então, pensa nisso. Bom, eu estou aqui apresentando um projeto de um banheiro. O que eu preciso fazer nessa apresentação? Começar explicando brevemente o que é que a gente vai fazer nessa reunião. Desenvolver o conteúdo. E concluir com os encaminhamentos daquilo que precisa ser feito. Ou seja, é a mesma estrutura da redação da escola. A redação da escola que você fala assim, mas que chato essa matéria. Exatamente. E além do conteúdo propriamente da mensagem, o que eu quero dizer? Eu também preciso pensar na forma como eu vou transmitir essa mensagem. Por favor. Mas isso daí não é só aquela coisa que você escuta sempre com as pessoas falarem. Não vai colocar gíria na hora de vender o seu trabalho. Gíria é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Você tem que usar uma linguagem também didática para alcançar uma pessoa que não entende nada daquilo que você está falando. E outra coisa, além disso, quando você pensa nas palavras que você vai escolher. Gente, adjetivo não precisa ser usado o tempo todo. Para você criar os motivos pelos quais você quer que a pessoa te contrate, ou curta o seu trabalho, ou busque um patrocínio. Você não tem que ficar dizendo que essa coisa é incrível, maravilhosa. Tem que dar dados, né? Dados concretos daquilo que você está propondo. Não fica só elogiando o negócio porque isso não engrandece em nada o conteúdo. Demonstrar uma boa autoestima é importante. Você falar assim, nosso trabalho é muito bom, nós fazemos um trabalho de excelência, etc e tal. Mas você precisa fazer isso a mensagem inteira. Olha como eu sou fofa, olha como eu sou querida, olha como eu sou legal. Olha como eu sou competente, olha como eu sou querida, olha como eu sou fofa, olha como eu sou legal. E a linguagem não só escrita tem que ser conformada para aquilo que é o objetivo daquela mensagem. A linguagem corporal também. E isso é uma coisa que no teatro a gente trabalha muito. Eu acho que todo mundo pode imaginar o quanto que um ator trabalha, principalmente no teatro. Que é o corpo inteiro em cena. Para a televisão, então, para o cinema e para o vídeo é um pouco diferente. No teatro é tudo, o tempo inteiro. Está constantemente aparecendo todas as partes do seu corpo. E para a vida também. Exatamente. Quando você está tentando conversar com o seu cliente, não adianta você falar assim, Oi, então, eu sou muito boa no que eu faço, me contrata aí. Não tem como você expressar confiança só pelo conteúdo da sua fala. Sou boa, me contrata. Não. Você tem que demonstrar isso fisicamente também. Recomendo profundamente, se você é uma pessoa que trabalha com vendas, ou trabalha com liderança, ou trabalha com grupos, fazer uma oficina de teatro, fazer um workshop, alguma coisa. Se puder, fazer até um curso. Porque traz uma perspectiva muito interessante de autoexpressão. De pensar nessa forma de falar de forma coerente. Não só das palavras, mas também daquilo que eu demonstro com o meu corpo. Então, é isso que a Emira falou. Eu não posso estar demonstrando uma insegurança fisicamente e falando que eu faço muito bem alguma coisa. Não vai colar. E não é uma coisa que a maioria das pessoas percebe de forma consciente. É tipo assim, ai, não gostei daquela proposta daquele profissional. Ai, posso dar um exemplo? Quando eu vou chegar em obra com uma equipe de edreiros, eletricistas, profissionais que trabalham em uma obra que eu nunca vi na minha vida. Sabe o que eu faço? Antes de entrar, eu respiro fundo. Subo a energia. Entro no espaço falando alto. Porque não é falando alto, gritando, vendo uma boca, não. É mostrando presença. E ai, eu aperto a mão de cada uma das pessoas que tá ali. E não é aquela coisa... Ó, gente, por favor. Se você é dessas pessoas que apertam a mão assim, ó. Revejo é isso. Não é bom. Aperta a mão. Aperta a mão, entendeu? Você gosta de falar assim, ui. Tudo bom? Prazer? Satisfação? Não. Não aperta a mão desse jeito. Isso demonstra confiança. Não tem nada a ver com arrogância, nem com querer se colocar... Não, é confiança. Dizer, olha, cidadão, eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo. É sutil? É uma linguagem muito delicada? Muito num nível que não é muito palpável? É. Mas é fundamental pra que a gente consiga demonstrar que a gente tá preparado pra fazer aquele trabalho. Então pensa nisso. Se você tá com um pouco de dificuldade de falar com seus clientes ou de expor as coisas que você precisa expor na vida em apresentações da faculdade ou numa entrevista de emprego, pensa um pouco sobre isso. Reflete sobre como que você tá se colocando fisicamente. E se for possível, se você tiver a oportunidade, eu acho que quase todo mundo tem hoje porque tem um celular em casa. Filma. Isso. Se vê falando. Treina, gente. Não custa... Entra dentro do banho. Você tá com vergonha? Entra no banho. Ninguém vai ver. Bota o celular e treina. O que você vai falar pro cliente? Como você vai falar? Eu, quando encontro a primeira vez o cliente, eu tenho já um roteirinho mental. Eu falo praticamente as mesmas, da mesma forma, do mesmo jeito. Porque, primeiro, que economiza massa encefálica. A gente precisa ficar inventando cada vez uma coisa. Segundo, que mantém a metodologia. Então fica muito mais fácil da gente passar a mensagem que a gente quer passar. E essa oportunidade de você se treinar não é só pra você falar cada vez melhor, mas é pra você também ter consciência de como que você tá. Será que você tá assim, com o sânio muito fechado, expressando uma alegria imensa em estar aqui gravando este vídeo com a Elina? Nossa, tô muito feliz, gente. Tô assim, satisfeita mesmo. Não, né? Não faz sentido. Então pensa nessa coerência e usa esses recursos pra te ajudar. Pega o seu telefone celular, bota um espelho na sua frente, faz olhando pro espelho, chama alguém que você tem confiança. Escreve. Tem gente que prefere escrever. Escreve. Mas cria um roteirinho mental daquilo que você quer escrever, daquilo que você quer passar. Seja pro cliente numa primeira reunião, seja pra apresentação de projeto, seja pra uma entrevista de emprego, de estágio, seja como for. Exatamente. E quanto mais seguro você tiver do que você tá transmitindo em termos de consciência corporal, em termos de expressão corporal, e o que você precisa falar, mais fácil vai ser e menos sofrido vai ser. Pessoas tímidas e mais introvertidas não precisam não estar nesses lugares de fala porque são pessoas tímidas. Você não vai deixar de ser essa pessoa tímida e introvertida, mas você pode ter competências pra expor as ideias e conseguir ter seu nervosismo. Quanto mais seguro a gente tá daquilo que a gente vai falar, menor é a timidez. Mesmo pra aquela pessoa que tem mais dificuldade. Então, esteja seguro do que você vai falar que vai te facilitar muito a vida. E depois comenta aqui e conta pra gente como é que foi essa sua experiência que a gente quer saber. Se melhorou, conta por favorzinho. A gente tava aqui tomando um café que acabou, que a gente continuou a conversa. Aí a gente resolveu fazer esse adendo, muito importante. Escuta, informalidade não quer dizer falta de profissionalismo. Isso é muito importante que você entenda. Então, você tratar as coisas, a conversa, a mensagem com informalidade e, portanto, mais gostosinha... Com leveza. Mais palatável. Com alegria. Não quer dizer que você não tem profissionalismo, que o negócio é bagunçado. Ai, vou deixar essa... Vou mandar essa mensagem aqui no Instagram pra Emira ser zoada mesmo, porque ela é assim, né? É, a Emira é zoada. Não, a Emira não é zoada. A Emira é uma pessoa bem humorada. Não confunda um bom humor com a incompetência. Não confunda um bom humor com zoeira. Vamos listar, só pra você entender. Atriz, editora, diretora do canal também, porque ela dirige, ela manda em mim. O que mais você faz aqui? Fotógrafo. Fotógrafo. O que mais você faz aqui? Só as fotos, todas as fotos que você já viu, todos os projetos do Jimmy 4, é ela que faz. Ela é coach também. E aí você podia dar uma olhadinha lá no Instagram dela, pra ver como é que é essa bocinha, além das câmeras, à frente das câmeras. Porque é legal pensar que eu trago toda essa experiência das artes, que é onde eu me sinto mais confortável, pra o atendimento do coaching. Então eu criei esse programa de coaching criativo, pensando exatamente nisso. O que que eu, enquanto artista, faço, dentro dos processos criativos que eu estou, e que pode colaborar pras pessoas. E que é diferente, né? E que é legal, é mais divertido, né? Uma coisa que é menos... Quadradinha. É, né? Então é isso que eu faço lá. Se quiser me acompanhar, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Alice, Alice de lá? Bota o negócio da Alice daqui. Ah, que ótimo. A pessoa falando com futuro. Suizofrenia. É, doutora. Por hoje é só. Até a próxima. Adiós. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL